Opa! 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 Você podia me dar um copo d'água, por favor? Obrigado, viu? Minha água acabou de ir pelo mapa aqui. Estou longe do rio ainda. Olha, rapaz, seu celular tem tudo, hein? Vivo tudo, né? Ligação, 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 ligação... Acredito que a internet do meu celular nem pega aqui? O que você faz sem internet hoje em dia? Corre! Almoçar o caralho!